O Zezé sempre foi um cara que cuidou da família inteira, isso é fato, ele cuidou da família inteira, não só a minha como a sua, sua família toda, você até hoje ele cuida, sua família até hoje ele cuida, entendeu? Então vamos parar de falar muita coisa aqui, porque você não sabe de nada, eu não fui no velório do meu pai, porque ele morreu de covid e não teve velório, assim que ele faleceu ele foi enterrado e eu vi tudo por coisas que não tinha o que fazer lá, não tinha mais, eu tinha que estar lá com meu pai vivo, não com ele depois que ele morresse, entendeu? Então para de falar asneira, pelo amor de Deus. O Zezé quis fazer tudo como manda o figurino, porque eu fiquei muito debilitada com a morte do meu irmão, fiz tudo para salvar meu irmão, não pude, a medicina não salvou ele, eu perdi meu irmão, você sabe muito bem disso.